Vou cantar uma história pra você Da boa pé, cura que morava em Osasco Se pá nem conhece ela Tudo que dava na trilha ela ia fazer Já vi ela mandando muito maluco E se fudeu um dia me chamou na casa dela Quando chegue saio correndo e foi lá pra janela Me atendendo toda linda e aí sumido E como vai você? Fazia um tempo que não te via, que bom poder Ela acende o beck um pouco, me deixando louco Sabe muito bem como me faz o maior prazer Fica mais um pouco, mais depois do bordo A da nada sumiu sem dizer Ela acende o beck um pouco, me deixando louco Sabe muito bem como me faz o maior prazer Mais depois do bordo Ei amor, sei que você não vai atender A ligação, mas se tu brotar na minha frente Sobe mó tensão Sei que tô bem, sei que cê faz Meu amor, tô na sua lista Tudo que tem pode oferecer que eu vou te dar bem mais Alô, eu bolo um beck pra você Só pra você ver do que eu sou capaz E sei bem mais que tu me faz E vem por trás, caralho, quanto gás Oh né menos Oh menino, para de dar um de bobo Oh menino, para de dar um de bobo Bota pra sentar em cima do seu garoto E bota pra sentar em cima do seu Seu tom Oh menino, para de dar um de bobo Oh menino, para de dar um de bobo Bota pra sentar, e bota pra sentar, e bota pra sentar Vou cantar uma história pra você Da boa pé, cura que morava em Osasco Cipa nem conhece ela Tudo que dava na trilha ela ia fazer Já vi ela mandando muito maluco E se fudeu um dia me chamou na casa dela Quando eu cheguei saio correndo E foi lá pra janela me atendendo toda linda E aí sumido, como vai você? Fazia um tempo que não te via, que bom poder Ela acende o beck um pouco, me deixando louco Sabe muito bem como me faz o maior prazer Fica mais um pouco, mais depois do mundo A da nada sumiu sem dizer Ela acende o beck um pouco, me deixando louco Sabe muito bem como me faz o maior prazer Mais depois do mundo Ei amor, sei que você não vai atender a ligação Mas se tu brotar na minha frente Sobe mortesão Sei que tô bem, sei que cê faz Meu amor, tô na sua lista Tudo que tem Pode oferecer que eu vou te dar bem mais Amor, eu bolo um beck pra você Só pra você ver do que eu sou capaz E sei bem mais que tu me faz E vem por trás, caralho, quanto gás Oh menino, para de dar um de bobo Oh menino, para de dar um de bobo Bota pra seitar em cima do seu garoto E bota pra seitar em cima do seu tom Oh menino, para de dar um de bobo Oh menino, para de dar um de bobo Bota pra seitar em cima do seu garoto Toda vez é grata